Primeira prova, crianças de 7 a 9 anos, 50 metros. Então estamos já chamando aqui para dentro da arena, as crianças que vão competir de 7 a 9 anos de idade, prova de 50 metros. Por favor, as crianças queiram adentrar aqui, agradecendo mais ou menos os monitores. E atenção pessoal de chegada já se posicionar. Primeira prova, 7 a 9 anos de idade. As crianças já devem entrar no gramado aqui para fazer a prova de 50 metros. Comitamos aqueles que vão trabalhar na chegada para que já se posicionem. Prova de criança de 7 a 9 anos, 50 metros. Você já está... Atenção, agora nós vamos visitar a competição. Vamos sair da categoria crianças de 7 a 9 anos na categoria feminina. Nós queremos estar com o tiro de partida e as crianças percorrerão ali na lateral do gramado. A chegada. O tiro de partida, a prova está liberada. Por favor. O nosso atendidor oficial já está autorizado dar o tiro de partida. Corrida feminina, cerca do diálogo. 50 metros. As crianças vão correr no gramado. Mãequina, pareca! Pelo menos, pelo menos, pelo menos. Vai pegar, pega a medalha. Aqui, 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 aqui. Tem que ir com 10 crianças. Vai, Gerson, você faz sua parte. Parabéns, parabéns. Vai tirar foto ali, vai tirar foto. Vai tirar foto com o secretário, vem pra cá na frente. Vai lá no foto. Ó, leva elas na fila direitinho pra entregar o... Tá com medo. Vai. 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 Aplausos, vagabundinho que estão jogando. Regulando a série de... Vamos escuregar-nos aqui, na Santa Eropria. Aí, vem. Vem, vem. Vem, segue. Agora o masculino. O dia 13, a criança que sai do avião, o masculino. As crianças que estão competindo, recebem todas elas, recebem medalhas. E aí, vamos aplaudir as meninas que estão aí no pódio. As nossas futuras integrantes da seleção brasileira, que vai para as Olimpíadas. Daí, ó. Começam aí as revelações. Aí, vamos aplaudir, gente. Vamos aplaudir as garotinhas aí. Parabéns! 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 Aí, chegada emocionante! Êêê! Fica aqui ó, fica paradinho ali junto com o professor, para ali junto com o professor ó Parabéns 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 Cantigulha 10 de 11 anos, por gentileza, vamos funcionando, vamos se colocando para agendar sequência, até os seus produtores, crianças de 10 de 11 anos, o progresso é gravado. 10 de 11 anos. 50 vezes é pouco. A corrida de 10 de 11 anos, já vai ter troféu, né? E são 75 metros. Então as crianças de 10 de 11 anos, por gentileza, queiram entrar no gramado para a competição, 75 metros. Aí, vamos, todo mundo recebendo medalha. Parabéns, garotada, parabéns aos pais e responsáveis, que colocaram essas crianças aí para sentir alegria da participação no esporte. E é o melhor caminho que existe para o futuro de qualquer ser humano. Através do esporte que se formam cidadãos, né? E realmente a oportunidade de participar de uma prova a pedestre como essa, de uma competição esportiva, é realmente muito compensador para todos esses meninos e meninas. E aí, o Titio Wagner, da revista Esporte Araguara, batendo foto. Vamos a uma edição especial sobre a Santo Onofa e a Santo Onofrinha. O Titio Marquinhos também fotografando. Lembrando mais uma vez, que as crianças com competido devem ficar na equivocada, aí no coberto, 75 metros. Maravilha, três meninos, por cima dos 65 metros. Veja chegada, vai a baixinha aí. Vai, 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 vai. Parabéns. Doze e treze anos também, com os G13Fs colocaram a situação para quem entre em seguida aqui no campanha. Continuamos com a falta de dez e dez jogos agora com o masculino, primeira série. Para a saída, o José Luiz Bonifácio. 75 metros, menos 100 e masculino. Então, eu pego o primeiro, eu pego o segundo. Você pega o terceiro? Terceiro, terceiro. Agora só pega o primeiro. Terceiro pega você. Tem que ganhar de três divisões, eu pego o primeiro. Eu pego o primeiro. Eu pego o primeiro. Logo mais da noite, o saída em frente da Arena da Fonte, a prova masculina, 32ª edição na cabine de Santo Lutre. Pera lá, pera lá. Eu pego aqui, eu pego de... Não, quantos tem? Quatro. Tem quatro, tem que ter mais um. Tem que ter mais um. Tem que ter mais um, tem que ter mais um. Pera lá, pera lá. Vai, vai, eu pego o último. Tem que ter mais um. 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 Tem que segurar a fita. 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 Tiago dos Santos. Final por tempo. William é o terceiro. William é o quarto. William é o quarto. O terceiro de novo. Então vamos lá. Terceiro lugar. José Guilherme. Segundo lugar. Felipe Monte. Primeiro lugar. O Tiago dos Santos. O Tiago dos Santos. Então vamos a premiação. Troféus aí. Sob comando aí do Jair Martinelli. O Sérgio da Droga Bem. Grande patrocinadora Droga Bem. Grande patrocinadora Droga Bem. Da Corrida de Santo Onofre. Um apoio importantíssimo para o esporte. Essas empresas. Essas empresas. Essas empresas que patrocinam. Não só o pedestrianismo. Mas todas aquelas que prestigiam o esporte. Estão colaborando sem dúvida nenhuma. Para a formação de uma nova raça. Então parabéns a todos quantos patrocinam. O esporte de Araraquara. Daí. E os garotos de 13, 14 anos. Essa daí não. Essa daí é 75. 75 metros. Pensa de 12, 13 anos. Aí saindo a fomenta de 12, 13 anos. Daí. Na série. A porta, a porta. E aí. Tem alguns sapatos de 15 anos. Venha aqui na Folpa Nilce. 2, 13 anos. Vamos, vamo, 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 vamo. Vamos, vamo, 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 vamoaa, vamo, vamo! Vamo, 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 vamo! Ata em posse. Oito, sete, nove. Hoje é noite, o saído chegar em frente ao final, a noite de 22ª emissão da corrida de Santo Amor. Calma, calma. O nome é o recorte muito grande de portuguesas em 2011. Os 13 anos femininos 75 metros vão chamar para a entrega da premiação. Primeiro lugar. Maria Beatriz, a que pode. Segundo, Lara Vasconcelos. Terceiro lugar, a Marina. Vamos aplaudir as meninas aí, os 75 metros. Vamos, o Luizinho. Não faz nada o dia inteiro, mas tem a catropela. Parece um Zorro, mas a catropela é a capa aí. Não tem o Marquinhos, o Luizinho é retipo. O Luizinho é retipo. Dois e três anos masculino. Opa! Opa! Se a coisa é gostar aqui. Tá com a louca, mas faz o quê, hein? Tem que se acostumar também. A vida é cheia de trombadas também. Mas muito mais levantada. Não, não, o Zé Quimbra Isar. O Zé Quimbra Isar tá com a camisa bonita hoje, hein? Obrigado. Um abraço pessoal do Ateliara. Tá prestigiando. E parabéns pela estreia do Sr. Três da Rola, do Dr. Segundo Atleta. Show de volta. Corrida de agora, 14 e 15 anos. Mônio Delfino. Segundo lugar, Gustavo. Gustavo Silva. Terceiro, Adair Jéda Silva. Vamos aplaudir os meninos aí da categoria 12, 13 anos. Sorrindo. Quem está com a prancheta, atenção no entorno, de 13, 14 anos? Quem está com a prancheta de 13, 14 anos? Paraújo. Paraújo. Roberto Araújo. Vamos ver o sorteio de inúmeros brindes. Que bacana. Zé, então o pessoal ficar aí que vai ter uma opção de brinde. Serão sorte de servir, serão sorteados. Então o careca vai dar o tiro lá. E aí, o careca, uma tromposa rolinha ali em cima. E aí, o que vai ter uma opção de brinde? A primeira série dos 12 e 15 anos. Estávamos aqui em Sérgio, mas será do outro lado e a presença dos militares acompanhando os fiscais da cegada, controladores das cegadas, tem um milhão disparu pelo tempo. É bom. Estávamos mais algumas revelações com o nosso consagrado Igor, vice-central de São Paulo, realmente está se concentrando ali no Brasil, que começou também por aqui, na Cispaninha, na pista, na Cispaninha, na Cispaninha, na Cispaninha, o trabalho do pessoal da Couto Esporte. Estávamos aqui em Sérgio, mas é a prova dos 500 metros e 15 anos. É que é a prova, é um patão, garoto. Não tem sabido o que é, sim. Passa a linha de sacada, passa a linha. A chegada, a Cispaninha, passa a linha, passa a linha. Os 15 metros, o garoto tem 14 e 15 anos. 20 metros, com duas voltas aqui, em redor do camado, da Arena da Ponta Mundial. Prontinho? Vai, Josaré. bye, Josaré. Avisa, vai orientando, uma volta. Uma volta, uma volta, chega aqui, chega aqui, uma volta E tem uma conrisa discalca aqui, meu Hã? Teria que ser com cravo. Ninguém falta tempo. Hã? 23 e 59. Hã? 23 e 59? Hã? 23? Da onde que ele é? O Bruno. Ela é a primeira. Essa é a primeira. Só pelo ritmo aqui. O outro precisa um pouquinho mais de orientação educacional. Ele voltou. Fechou. 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 Na curva ali. Vai ter para os monitores uma curva de Santana. Chegar em último ganho. Vamos lá, Carlos. Passa a pita. 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 Chega, chega, chega. Você não canta. Um 44 e o 20. Sempre dá um tempinho aqui. Passa a pita. Passa a pita. Passa a pita. Calma, 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 calma. Calma, meu Deus. Ô, ô, ô. O vírus do Claudio tá pegando aqui. O vírus dele. O vírus dele. Saída da última série da prova de 500 metros. E esse não canta. Não sei se bem pode. É, mas vem agora. Quero ver depois. Até ele ganha. Volta. Skurrivel levantou. Saiu. Volta. 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 Fiz a buscar os brindes lá no mercado. Agora o bloco vai na chegada. Hoje a seta hora da noite, saída de chegada em frente aos portões da Assurca, 32ª edição da corrida de Santo Nofre. Número, recorde e inscrições para a competição desse ano. Gente que está encontrado, participando dessa mais tradicional corrida terrestre do final de ano do interior. Sem dúvida nenhuma da corrida de Santo Nofre, crescendo muito a cada ano. E inaugurando essa série nova aqui dentro da Arena com a Santo Nofre. Vai, 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 vai. Prova de 14ª. Vai, vai, vai! Vai, vai! Começa, vamos sempre. A bala vão, sobe aí na chegada. Longues depois da entrega dos trofeitos, them muitos brindes. Meu nome, meu nome Na Boob Esporte e Secretaria de Esporte A disposição de pais interessados Dezenas de escolinhas de várias modalidades esportivas Aos garotos, aos responsáveis, moradores, técnicos Que prestigiaram esta competição Eu fui campeão nisso, viu? Eu, Bonifórnio Todas as crianças participando das provas Todas elas receberam medalhas oferecidas pela CBT Esporte Pela Fundo Esporte e pelos patrocinadores E os que vão para o pódio Receberão, cada um, estão recebendo cada um um troféu O professor Fábio Reina está conferindo Junto com o professor Roberto Araújo O tempo de cada atleta Como foi feito em séries separadas Acontece a feita através do tempo O pedido pelo atleta É uma fome É um cartucho grosso para a noite, hein? É um cartucho grosso para a noite, hein? É um cartucho grosso para a noite, hein? É um cartucho só Trama de 500 metros, vamos chamar para o pódio Só descarrega os dois Obrigado, Jair O César do Jogo Vim Pessoal, vamos ajudando lá para a entrega da primação Terceiro lugar Gabriel Esmeri 1.33.51 1.33.51 O tempo dele Segundo lugar Elton Bruno 1.28.91 Primeiro lugar William William 1.23.59 Quarto lugar Fabrício Henrique 1.38.76 Quinto Luiz Felipe 1.41.27 Sexto João Vitor 1.44 Sétimo Luiz Felipe Andrade 1.47 Oitavo lugar Lucas Aparecido 1.50 Nono lugar Paulo Juras 1.53 Vamos aplaudir aí os meninos 14, 15 anos Todos eles Ano que vem Participando da comida principal Em a zona faixa etária Vamos agora Logo após a entrega dos troféus Ao sorteio de muitos brindes Quem está com os talãozinhos da rifa? Quem está com os talãozinhos da rifa? Quem está com os talãozinhos da rifa? Marquinhos Está com o Marquinhos Tira só dos três Sobe, 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 sobe os garotos Só bem Só bem Obrigado, sobe, 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 sobe Vai ser Não está lá Beleza Obrigado, pessoal Fica o que você quer Vai lá Vai lá Vai lá aqui É para ganhar o prêmio É para todo mundo descer? Tem que ir junto Quer ir junto? Vai lá Então fica aqui Vai lá Vai lá Vai lá Eu vou chegar o meu prêmio Vai lá Vai lá Vai lá Daniela Daniela Sete a nove Uma de criança Daniela Sete a nove anos Está que louco José Por que você foi lá embaixo? Para filmar E quem é esse troféu? Daniela Sete a nove anos Esse é da pele, eu acho Olha o troféu da Beli Elas se esforçaram Elas correram forte Não é? Não é de metal É de papel De papel? Não? Não é de papel Não é de papel Está quebrado De papel É clássico Mas ela ficou conversando Até a Daniela Sete a nove Por que não tem um? Não, mas ela não tem Está dando um Vai quebrar o troféu da Beli Aí você vai ver O que é isso? Não, pelo amor de Deus Deixa aí Você vai ver o pulo que dá Ele tem que ver o troféu da câmera É Dá rolo Esse troféu da Beli Tem que tirar essa parte Deu a medalha Olha, deixa o troféu ali Porque eu estou com medo Porque você vai quebrar Fica na sua caminhada Pois é, ali chorou Por que que só eu ganho de ganhar troféu? Essa categoria não é de ganhar troféu A categoria dela não foi Perdão É melhor ainda mesmo Que troféu que é? Atenção, mais um brinde Vai ganhar o cheiro Olha a minha casa Iris Sete anavianos Cadê a Iris? Olha o meu próprio estado que está Mais um brinde Aí o secretário já entregando Agora menino, né? Sete anavianos Daniel 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 Sete anavianos Daniel Gabriel Então Daniel, está aí? Daniel Olha o Daniel aí Tipo C Mais um brinde Mais um brinde Sete anavianos De sete anavianos Natan Cadê o Natan? É o Natan Esta é a samba novinha Edição 2011 Gabrieli Sete anavianos Gabrieli Gabrieli A Gabrieli Atenção Combi de Américo Lanterna acesa Vai gastar um dinheirão Na sequência Geórgia É isso, né? Sete anavianos Deu Geórgia Sete anavianos Leticia Ah, tá vindo Sete anavianos Tamires Tamires Sete anavianos Isabela Isabela Sete anavianos Cadê Isabela? Isabela Atenção Motorista Combi De Américo Nas lentes Lanterna acesa Vai gastar uma nota preta Na CPFN Sete anavianos Pedro Aguiar Sete anavianos Pedro Aguiar Pedro Aguiar Ai, minha senhora Ele já me ligou Mas pode ser dois vezes Hoje à noite Sete anavianos Da noite Trincesse De dez a onze anos Isabelle De dez a onze anos Isabelle Uhu, vai, Bele Vai, Bele Vai, Bele Vai, Bele Uhu, vai, Bele Dez e onze anos Bianca Dez e onze anos Bianca Agora mais um sorteio masculino De 10 a 11 anos João Vitor De 10 a 11 anos João Vitor João Vitor O oficial da Fundo Esporte Marcos Teixeira Santos aí trabalhando bastante E vamo que vamo Doze e treze anos Wellington H. Santos Wellington H. Santos Doze e treze anos Doze e treze anos Lara Vasconcelos Lara Vasconcelos Lara Vasconcelos Fauron Tum Doze e treze anos Marina M. Emane Aqui ta difícil falar e Mas, quem que é Marina? É do traducora è Marina Ela é a Marina, 12, 13 anos, Marcela Guilherme, ela é a Marcela, alô Marcela, aquele abraço. O bicho é esse, velho? Ah, é um desenho. É um cédulo do sentindo cédulo, não é? É, acho que é. Ele até fala. Ele fala o quê? Dois, 13 anos, Maria Beatriz Alves. Dois, 13 anos, Maria Beatriz Neves. Alves. Um troféu, uma medalha. Um bicho feio. Um bicho feio. Dois, 13 anos, Rafael Felipe Ponciano. Dois, 13 anos, Rafael Felipe Ponciano. Dois, 13 anos, Bruno Ponceano. Dois, 13 anos, Bruno Ponceano. Dois, 13 anos, Bruno Ponceano. Dois, 13 anos. Cadê o Bruno? Dois, 13 anos, Gustavo Arta Silva. Dois, 13 anos, Gustavo Arta Silva. Dois anos, Bruno Ponceano Ponceano. Dois. Dois, 13 anos. Dois, 14 anos. Daqui o Theodore deportes. Dois, com Luís Ceresso. Dois, com Luís Ricciano. 10 e 12 anos Juliano Cadê o Juliano? Alô Juliano Ainda 10 e 11 anos Tiago dos Santos Tiago Cadê o Tiago dos Santos? Alô Tiago 10 e 11 anos José Guilherme Mais um 10 e 11 anos Felipe Monte 10 e 11 anos Felipe Monte É uma festa Nesta corrida Santa Ana Fria 10 e 11 anos Vitor Hugo 10 e 11 anos Vitor Hugo Cadê Vitor Hugo? Alô Juliano 10 e 11 anos 10 e 11 anos 10 e 11 anos Gustavo 10 e 11 anos Gustavo E uma prova com itinerário Bem monitorado pelo pessoal da Fundo Esporte da Secretaria E que tem mais de 400 inscritos E ele é um recorde Inspirando-se que também Tecnicamente falando Seja um recorde E a exemplo Dessa garotada que participou aqui Na Santa Ana Fria Temos certeza absoluta Que daqui Aqui estão começando A serem registrados Nomes Do futuro Atletismo Que era na clara No conceito Dos jogos regionais Dos jogos abertos E das convenções Oficiais do mundo Realmente Uma festa E Tanto de vocês Tanto de parabéns Galera da amizade Valeu